Alô? Alô, tem gente? Que é bosta? Que é essa é? Sucu de pão e diabo caliente! Você sabe que está com uma bagada? Com uma bagada é de alguma maneira que você não está pagando as crianças dentro do suco para dar um casaco para você atacar. Então tem de gostar, mas ficou bonito, você está presente que você não está você está em um romba e que está sobrevendo a gostar. Então não está gostando de gostar 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 Eles não gostam de gostar de gostar, nãomanorge porque persona fofa! Não precisa BOBA ce?". É papel com um gato nãoになbang. Les dou uma gato há duas gato. Tem único problema que agrocar 1 e 2 bancas! Nós falamos получível com a gato. E você pode gostar que você custa! Que é o club que eles nos enxeram! Tinha uma gato diferentes de pessoas. É rito outro! Ele vai para aí, um pinga para botar. Ai, você comenta ali, garo, chininho e pintado. Ele vai para a minha menina quadra de bandeira. A minha menina é bem, 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 bem. Tocar, passar, 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 passar. Deu batata dele. E tomar, e me tomar. Você tem que tirar vocês aí, maripombas? Do mito do... ai, ai. O que eu quero? Se... você já vai falar uma vez em um ano. Ou seja, quando você vai falar uma vez em que o filme, eu também vou falar uma vez em casa do filme. Eu já vou falar um filme no fim, eu vou falar de um ano passado, um ano presente, eu vou falar do futuro, de um mundo jair. O quê? Então a minha mãe fala para poder me fazer. Eu já vou falar de uma vez em casa, então eu vou falar de um. Eu já estou aqui, eu já estou aqui. E agora, até que eu não conheço, estamos aqui em um dia, um adotinho para a minha mãe, e eu vou falar de um ano depois em voltar. Mas eu tenho uma amiga que é possível, não pode ser possível. Não, não. Você diz que é possível, não pode ser o meu telefone. Mas eu vou dizer, não é que é você.